Música No dia 25 de janeiro foi comemorado o dia do aniversário de emancipação política da cidade de Iguatu São 164 anos Logo pela manhã aconteceu uma missa em ação de graças pelo aniversário da cidade E em seguida o lançamento de alguns projetos e programas importantes da prefeitura municipal Foi apresentado o programa Preparo de Terras 2017 Uma ação da Secretaria de Agricultura e Pecuária Hoje nós damos o pontapé inicial com o lançamento desse programa de preparo de terras E esse programa vem habilitar principalmente numa condição de seca o nosso agricultor A prefeitura vai bancar duas horas de preparo de solo gratuito Hoje uma hora de trator gira em torno de 120 a 130 reais Então já é uma bonificação muito boa E se por acaso o homem do campo vai aumentar a sua demanda Ele apenas irá custear com combustível Mas às duas horas já será grato Ae Tá morri agora, garoto? O que é isso? Foi lançado o mutirão da saúde, que irá disponibilizar consultas e exames gratuitamente na Policlínica Regional, nos finais de semana e também feriados. Esses pacientes irão passar por consultas de reavaliação desses pedidos de exames, verificar se o paciente realmente necessita, se já fez, como é que se encontra esse paciente. Então, assim, nós estamos iniciando hoje. Qual é o objetivo? Zerar a nossa fila. Hoje a gente inicia, é o pontapé inicial, e daremos continuidade a esse trabalho durante todos os finais de semana, até que a gente consiga zerar essa fila. De outubro para cá, nós fizemos, andamos, buscamos uma solução. E graças a Deus, eu posso aqui tornar a ponta toda iguatuense. Encontramos um local para colocar o lixo de Iguatú. Encontramos um local que não vai causar danos ao meio ambiente. Encontramos um local para resolver o problema seríssimo que é do lixão. E nesse momento, eu autorizo e digo a todo o nosso secretariado, a equipe da executiva, que o lixão de Iguatú, a partir de hoje, está em pé de tarde. Encerrando a programação do dia, aconteceu um jogo amistoso beneficente no estádio Morenão e o encerramento da festa com a entrega de premiações, culto ecumênico e parabéns oficial ao município de Iguatú. Inscreva-se no canal.